E aí pessoal, estamos aqui então para fazer mais um resumo da rodada, dessa vez a sexta rodada da Sinkfield Cup 2019. Tivemos mais seis empates, o que não é nenhuma novidade. Algumas partidas interessantes, algumas sem graça, a mesma história de sempre, todo dia, né? Pelo menos tem alguns jogadores que estão lutando aí um pouco mais para tentar conseguir vitórias. E vamos lá então começar com o cara aqui em Ironian, que foi uma das partidas menos interessantes da rodada. Mais um gameto de dama recusado, que ninguém aguenta mais ver. Jogou E3, jogou o cavalo de BD7 Ironian, que é uma linha que provoca normalmente o C5, entra em posições bem complexas. Jogou A3, o cara aqui em que é uma linha mais sólida, C5, trocou, 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 jogou bispo P5 para evitar bispo F6. Bispo G4, jogou bispo P2, trocou, trocou, bispo F6. Trocou, trocou. O cara aqui em que acabou tomando o peão de D5, depois o Ironian tomou esse bispo de volta, fez o peão ir para D5. A gente vai mostrar agora já a posição resultante. Então depois de simplificações, a gente chegou nesse final aqui. Peão a mais aqui para o cara aqui, porém o peão está bem cercado, vai cair já já. Peão a mais passado, na sexta fileira parece bom. Está ameaçando a torre C6 agora, jogou B5, sacrificando esse peão para conservar o de D. Mas aí ele jogou torre E4, Ironian, para jogar torre E6, torre E1. Trocou, trocou, torre D6, trocou, trocou e empataram em mais nove lances depois com o perpétuo aqui, dama D1, dama D5. Podia tomar o peão de B5 também, mas não faz diferença. Carequinhos de brancas então, não tem mostrado um xadrez muito empolgante no torneio. Uma variante que ele entrou que é super conhecida, já todo mundo sabe que essa posição meio que empata forçado. Mantenha um pouco o jogo, mas é totalmente encaminhado para o empate. Então, uma partida bastante sem graça. Outra partida curta. Na verdade, a Dorian não foi tão curta, mas definiu muito rápido. O Mamedeiro avissou, podemos ver a partida inteira, porque ela foi muito curta mesmo. Jogou C4, D para o C4, jogou o soco, que é um pouco surpreendente. O Karuana é um dos poucos que joga em alto nível o gambito de dama aceito. E4, F6, E5, D5, C4 e F5 desenvolvendo o bispo. Cavalo E2, E6, C3, B6 atacando o bispo de C4. Deu cheque, cavalo C6, G3, G6, H4. Para jogar H5. Parece aquela Karokan, né, um pouco. H5. E jogou o cavalo de G2, uma média aeróbica, com a ideia de cavalo F4, que incomoda bastante o cavalo F4 se chegar. Porque ameaça o bispo, e se o bispo sair, cai o peão. Só que ele jogou esse, que é um lance bem inteligente. Se cavalo F4, eu jogo G6 agora e defendo tudo. Aí voltou, 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 voltou e empatou. Um pouco decepcionante do Mamedeirov, que é um jogador tão agressivo, tão criativo sempre. Mas empatou em 14 lances. Uma partida bem decepcionante para a torcida. Mamedeirov e So. Tivemos também Nakamura e Kalsen, que foi um jogo desequilibrado, mas também não aconteceu nada demais. Jogou bispo B5 aqui na Rosolimo, na Siciliana. G6, H4, bispo G7, torre 1. E5, tomou em C6, tomou de D, que é a estrutura que o Kalsen gosta bastante de jogar de pretas. Jogou D3, dama C7. E aí chegou nessa posição aqui. Jogou B6 para defender o peão, claro. A3, A5, cavalo D2, cavalo F6. E aí B4 jogaram as brancas com a ideia de tomar o peão do C5. Se tomar aqui, é perigoso, porque está abrindo demais a posição e o preto está mal desenvolvido. Jogou cavalo G4, indo atrás do par de bispo. Tomou em C5, tomou em E3, atacando a dama de D1. F por E3, B por C5, surpreendente. Aqui achei que ele ia jogar B5 mantendo. Aqui fica com o peão a menos, né? Essa estrutura parece muito ruim para as pretas, mas não tem como atacar esse peão também. Jogou bispo P6, cavalo FD2, roque, torre F1. Torre B8, dama E2 e A4. E aqui não tem o que o branco fazer para melhorar a posição. Eu achava que até o preto podia construir alguma coisa. Mas repara que o cavalo está na melhor casa possível em C4. O cavalo em D2 está ok defendendo. As torres podem ir no máximo para B1, mas não faz nada também aqui. Não tem nenhuma ruptura para as brancas, né? Empurrar aqui é até perigoso, ficar pior. H4 ou G4. E a ruptura com D4 é totalmente impossível, porque abriria para o par de bispos completamente. Então depois de um vai e vem, eles repetiram aqui depois de... Repara que eu passei tipo 10 lanços. O branco não fez nada, né? Engraçado isso. Eu não tinha reparado nisso. Essa posição é 10 lances depois. Ele não fez nada, nada. O Nakamura. Mas também o preto não tem como progredir, né? Eu achava que o preto podia tentar com G5 lá para frente, G4 um dia. Mas é bem difícil viabilizar esse avanço, porque enfraquece aqui, enfraquece aqui. Então, rolou uma repetição aqui. Torre D1, torre B8. Torre B1, torre B5. Empate bem xoxo também. Uma posição interessante. Um sucesso para as pretas nessa Rossolima, porque quebra a estrutura. Fica uma posição bem exótica aqui, mas ninguém faz nada também. Então, mais um empate. Terceiro empate da rodada. Agora temos três partidas bem interessantes, na verdade. Vamos começar pela Nepo Ding. Eu vou passar um pouco rápido até. A partida merece bastante análise, mas eu vou passar mais rápido. Mais uma italiana. C3, H3. Ele jogou A5, o Dingleira indireto. Ele gosta de jogar. Ele permite bispo G5. Torre D1, H6. Cavalo BD2. Bispo E6. Bispo B5. Dama B8. Uma ideia típica para passar a dama para A7 aqui. E se tomar aqui, a dama está pronta para entrar em jogo pela coluna B também. Aqui, né? Se tomar, tomar em C6. Cavalo H4, A4. Para deixar o bispo mais instável, talvez. Cavalo F5, torre 8. Cavalo C4. Aí tomou em F5. Tomou. Dama A7, que é legal para atacar em F2. Dama F3. Agora entrou numa complicação. Simplificação, na verdade. Jogou E4, Dingle. Tomou. Cavalo E5, atacando a dama e o cavalo. Tomou, tomou. Com o raio X agora em B5. Se eu jogar bispo F4, bispo captura F2 e cai o bispo em B5 depois, né? Tipo, bispo F4. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. O preço está bem. Torre 8 está vindo depois. Agora foi importante ter o A4, que o peão de B2 fica como uma fraqueza mais séria. Jogou, então, bispo D3, o Nepo. E agora D5 rompendo, aproveitando que tem uma cravada aqui na torre de E1. Bispo F4, D por E4, garfo. Tomou. Tomou em E4, tomou em E4, tomou em E4, dama E4. Bispo F2, cheque. Re H2. Jogou a dama B6 para colocar a dama em jogo. Poção um pouco estranha ainda, meio simétrica. Mas os reis um pouco abertos, né? Esse peão em F pode ir para F6. Jogou a torre D1, o Nepo. Ativando, dama para o B2, F6, tomar aqui é um suicídio. Então, jogou a dama C3, né? Na hora da partida, eu achei que eles estavam jogando lança aleatórios quase. Mas agora eu estou entendendo um pouco mais o que eles estavam fazendo. Dama para o C3. E está caindo em B7. Mas aí, se dama B7, sei lá, torre 8, centraliza. Está com dois peões a mais o preto aqui no momento, né? Recuperou um dos peões F por G7. Dama C6 para trocar. As damas se trocar, vai acabar empatando também, eu acho. Porque vai cair. Troca em C6, troca em C6, toma em C7, toma em G7. 3 contra 3. Jogou a dama F5, o Nepo, mantendo um pouco o jogo. Não entendi bem para que esse lance. Podia tomar em C6 direto. Jogou torre 8. E aí, tomou em H6 para eliminar esse peão. Para trocar os bispos também. Enfim, se torre D7, acho que dama E6 joga o preto aqui. Tomou ali, tomou em H6, tomou em F2. Não tomou em G7 com medo de alguma passagem de torre, talvez o Ding. Jogou dama G5 para centralizar aqui. Rei H1. E aí, jogou torre E4, que eu não entendi até agora, mas é um lance. Torre F1, dama E7. Dobrou na coluna E com a torre na frente. Dama D2, com ideia de dama H6, dama H8, mate. Rei G7. Aí, deu cheque. Cobriu, tomou em B7, torre E1. Parece que o preto está um pouquinho de nada melhor, por causa do peão passado, mas o rei está muito aberto. Então, não tem como avançar esse peão. Jogou cheque aqui o Ding. Lá, podia repetir com dama E5. Jogou a dama B4. Não pode trocar as damas que o preto coroa, né? Dama B4, CB. Dama D3 e A3. Cheque. E aí, rolou um perpétuo aqui. A questão é que o peão de C é muito forte, mas o rei preto está totalmente exposto aqui. E sem defesa, o rei jamais vai conseguir escapar dos cheques sozinho. Para escapar dos cheques, precisa da dama, mas a dama não apoia o peão de C também. E o branco tem um passado em H também, que pode ser interessante. Então, mais um empate aí. Nepo contra o Ding. Vamos fechar aqui essa análise. Temos, então, agora Caruana contra o Vachela Grave. Uma partida muito doida. Neidorf. A6. H3, jogou E5, cavalo B3. Bis P6, F4. Para jogar F5, né? G6 dos P2. Cavalo D7. Jogou G4. Torre C8. F5. Toma em B3. A para o B3. Torre C3. Lá, cavalo E4. Complicação bem esquisita aqui. Está ameaçando a dama H4. Só que fica uma qualidade, né? Isso aqui merece horas de análise, né? Jogou Rock. Dama H4. Bis P3. Defendeu ali as entradas. Tomou em E4. Tomou ali rei H2. Defendendo as entradas aqui em G3, H3. Torre G8. Tudo teórico aqui ainda. Tudo... Foram jogando tudo na preparação aqui. Torre A4. Foi novidade. Torre G8 do Lagrave. Cavalo F6. G5. Tomou. Tomou. Dama G5. C4. Olha a loucura aqui. Isso aqui ficou duas qualidades do Lagrave. Uma em C3. Outra em G5. Está com três peões a mais. Rei branco exposto. Duas qualidades a menos. Dama H4 para jogar bispo H6 e F4. Dama E1. Trocou, trocou. E jogou bispo H6 primeiro para ativar o bispo. Torre D1. Rei D7. A ideia é que se eu chegar com o rei em C6 aqui, eu estou firme. Eu posso um dia tentar avançar com B5 e D5. Não sei. Bispo F4, né? O preto tem vários peões mesmo aqui. É difícil para o branco converter essa vantagem. C5, D5. Torre B4 atacando o ponto de B7. Rei C7. Torre B6. Deu check. Lá. E agora acaba o D7. Se jogar torre D6, D4 e segue confuso para caramba o jogo. Com três peões a mais pela qualidade. O preto com vários peões centrais fortes aí. Jogou torre D5. Devolveu a qualidade, né? Eu achei que estava para ganhar aqui o caroana. Mas não está nem um pouco ganho aqui. Jogou H6 e não progrede mais o branco aqui, né? Passei rápido com o computador, mas em nenhum momento acho que dava como ganho aqui para o branco, não. Jogou rei C6. Agora tem um plano bem direto de B5 e A4. Vou fazer mais um peão passado, além desse peão aqui de E4. O que eu não tenho porque avançar é porque eu dou umas casas brancas para o rei ocupar, né? Casa em D3, por exemplo, que pode ser uma casa boa. Rei E2, B5. Check. Rei C5. E aí, se torre A6, rei B4. C3, passou o peão com A4. Tomou, tomou. Rei B5. E aqui já não ganha mais o branco, tá claro. Assim, não foi fácil entender isso que não ganhava mais. Mas depois de um tempo deu para perceber que não tem como progredir aqui o branco, mas... O Lagrave até achou um plano mais direto do bispo P7 para apoiar o avanço com A3. Jogou rei D2, A3. E aí o carona desistiu. Ele foi para cima com o rei, deixou o rei entrar. Tomou, tomou. Rei E5, rei B3. Voltou o rei para a primeira aqui. E é um final totalmente empatado, apesar de ter uma peça a mais o preto. Podia tomar o peão de H5 a hora que quisesse, mas é o final do canto frio. Não coroa o bispo e o peão só com o rei sendo a coroação nessa casa e o rei estando nessa casa. É impossível tirar o rei dessas três casas aqui basicamente. Você pode até cobrir essa casa aqui e essa aqui com o bispo, mas é impossível você tirar o rei dessas duas casas brancas. Então não tem como progredir. O Lagrave já afogou aqui direto. Nem quis tomar o peão de H porque não faz diferença, né. Mais um empate então. Bem interessante. Carona o Lagrave. Os dois jogadores lutando bastante aí. E por fim, a Nandigiri. E4, C5, cavalo F3, E6. D4, tomou, tomou. Cavalo, cavalo, cavalo C6. A3, interessante pra evitar o bispo B4. Bispo P7, F4. D6, cavalo F3, que é um lance estranho, mas é uma formação possível. Botar o peão aqui e passar o cavalo pra trás. A6, rock. B5, jogou uma ideia interessante o Anand aqui. Jogou B4. Geralmente o branco não joga na lada da dama, né, mas jogou. O preto jogou A5, torre B1. Tomou, tomou. Agora tem a fraqueza em B5, mas o Guiri foi bem concreto jogando D5, E5, cavalo E8. Tomou em B5, bispo A6. Pô, então eu achei que era super tranquilo pras pretas, tá quase perdido aqui já. Cavalo D4, tomou em B4. Tomou em A6, torre A6. F5, agora vai colocar o forte cavalo em F5. Achei que tava super bem o preto, até há pouco tempo atrás. Aí quando chegou o F5 eu mudei um pouco de opinião. Jogou o cavalo C7 e aqui é um dos momentos que o computador já dá como ganho pro branco. Com o relativamente natural cavalo de 3D4. Com a ideia de jogar a dama G4, dependendo do que o preto fizer. Agora tem o torre G6 passando, né. Mas eu tenho uns temas de ataque com dama H5, talvez também, não sei, torre F3. Digo assim, não é nem claro porque que tá ganho, né. Mas tem um ataque forte aqui, o branco, dá pra sentir isso, né. Tô tomando em E7, cavalo F5 também, né. O cavalo em B4 tá solto. E se cavalo C6, provavelmente dama G4 aqui, né. Tá dando 5 pontos de vantagem, sei lá porquê, né. Cavalo G7, sei lá como é que ganha aqui. Dama G4 talvez seja o lance mesmo. É, dama G4, 4 pontos de vantagem. Com ataque forte, agora não consegue passar a torre pra defesa, né. Enfim. É, tinha um ataque bem direto aqui, o lance que nem sentiu que o ataque era tão forte. Ele jogou C3. Cavalo C6, dama D3. E agora aliviou um pouco pras pretas, né. Ainda assim ele ficou ganho. Torre A4, bispo P3. Tinha muitas opções aqui no meio, a posição bastante aberta, né. Torre A4, bispo B6. Tem a cravada ali agora. Dama D7, não sei se foi bom. Sacrificar espião. Mas aí tomou, tomou. Dama D5, torre F4. Pior mais agora pra Nand, né. Cavalo D4 e juntou a estrutura ainda, né. Porque o cavalo tava muito forte ali em D4. Torre D8, dama B7. Trocou, trocou. E aqui, um momento que o computador dá como ganho depois aqui, depois de G5. Torre E2. Aconteceram algumas coisas. Ficou com pior mais aqui o branco no final, né. 3 contra 2. E agora torre D6 é o momento que ele fala que tá ganho. Tem que começar a subir a vantagem. É que eu vi ontem com o computador também. Depois da partida. Porque o negócio é assim, o peão de E6, ele tá meio fraco. O preto tá vindo com G4 aqui, expulsando o cavalo de F3. Não tem mais o cavalo E5, o peão tá caindo em E6, né. Torre B8, ele dá como praticamente ganho aqui. Se rei G7, torre E8. Vou atrás do bispo, então tem que voltar a torre. E aí troca, troca e cavalo D4. Duvido que um dos dois sonhou com isso, né. Cavalo D4. Por que que mudou? Era esse o ganho? Ah tá, esse é o ganho, exatamente. É difícil de imaginar isso aqui, né. Torre D5, cavalo C6 joga, que ok, faz sentido. E se jogar torre F6? Porque se cavalo C6, bispo é P7. Eu defendo tudo, né. Mas aí torre E5 é um lance difícil de imaginar. Esse é difícil mesmo. Pra atacar essa fraqueza aqui dos dois peões. E agora eu tô ameaçando torre G5, torre H5. Se G4 cair, H5. E tenho ideia de E7, se o bispo sair pra C7, alguma casa assim. E se torre G6, não sei. Cavalo F5 é um lance possível. Agora você tá dizendo que tá super mega ganho. Cavalo F5 talvez mesmo, né. Mas aí bispo é P7, né. É, tá ganho mesmo. Bispo é P7, não sei como é que ganha aqui. Vamos ver, já que estamos fazendo vídeo aqui. Ah, tá totalmente paralisado o preto aqui. Eu jogo rei F3, rei E4, rei D5, né. Então torre D8 era o lance que ganhava aqui. Um dos lance que ganhava. Depois não sei se era tão claro. Pois acho que já não tava mais ganho, eu acho, aqui, na verdade. Tomou, tomou cavalo H4. Se tomar aqui eu tomo de peão. E depois o peão de E ninguém segura. Então não tomou, jogou torre G5. Jogou torre A7 lá. Voltou a torre pra A4, com ideias de ficar nesse peão. Diz que tá empatado agora já. Dô mais um check, voltou pra A1. Acho que tinha mais um ganho aqui, não lembro qual que era. Mas acho que não... Não sei se é por aqui. Aqui precisa de tempo pra entender o que tá acontecendo. Jogou a torre F2. Com ideia de cavalo F5, se alguma das torres sai. Controle dessa casa. Jogou bispo D8. Porque se mexer a torre pra cá, leva a check. Se mexer a torre pra lá, leva umas entradas aqui, talvez, né. Se mexer essa torre, é a mesma coisa. Então mexeu o bispo. Torre A8, rei E7. Aqui já tá empatado, né. Tá com o peão de E6. Torre E2. Torre C5 pra evitar a entrada ali. Torre A7, torre C7. Torre A6 agora foi pra lá. Torre C6, torre de A, D5. Torre F2 pra entrar em F7. Finalmente, torre D6. Aí empatou. O Guiri tomou, tomou. E agora se torre D2 check, foi o que ele fez. Torre D5 cobrindo. Não tem nenhum golpe mais aqui. Trocou, trocou. Cavalo F5, rei E6. Cavalo E3. Bispo C7. Cavalo G4. Bispo captura G3. Acabaram os peões. Empatou. Então empate tenso aqui. Parecia uma posição meio inofensiva em algum momento na abertura ali. Mas ele ganhava com o cavalo D4 então direto. Ao invés de C3. Pra não deixar o cavalo voltar direito. Se o cavalo volta, agora vem Dama G4. Já não tendo mais Torre G6. E talvez ameaça C3 aqui. Seguido de Dama G4. Esse G6 tem várias entradas aqui. Tem cavalo E7 pra considerar. Tem bispo H6. Tem cavalo H6. E depois outro momento que ganhava era bem mais difícil. Cavalo D4 não era difícil não. Cavalo 3, D4. Era um lance normal. E esse Torre D8 trocando as torres aqui. E aí Cavalo D4 pra encaixar esse Torre E5. É um lance meio misterioso, né? Pra atacar os peões. É claro que a ideia é nítida agora. Mas é um lance difícil esse. Dá uma travada no preto ali. Mas é isso. Defendeu bem o Guiri, na verdade. Na parte final do jogo. Quando ele teve chance. Quando ele não tava mais perdido. Escapou bem com o empate aí. A classificação, né? Como a gente tá fazendo retroativo isso aqui. A classificação do torneio. Essa aqui é a sétima rodada. Na sexta. Aconteceu a mesma coisa. Porque todo mundo empatou na sexta e na sétima. Então a classificação ao fim da sexta rodada. É a mesma dessa que eu tô mostrando na tela pra vocês. Só que todo mundo com meio ponto a menos. Jing, Karuana e Anand liderando. Muito bem, pessoal. Então esse foi o resumo da sexta rodada. Da Stingfield Cup 2019. Já aconteceu a sétima rodada. Não tem segredo nenhum. E fique sempre de olho aqui no canal YouTube ChessComPT. Pra mais vídeos desse estilo. Resumos de rodada. A gente continua com a oitava rodada. Que já foi a sétima que eu falei. No domingo. Dia 25 de agosto. Agora continuamos. Com a oitava rodada. Três horas da tarde. Sempre no site roxo. No canal ChessComPT. Mesmo o endereço. Só que não é no YouTube. Com a transmissão ao vivo. Da Stingfield Cup. Que tem ainda quatro rodadas pela frente. Três líderes. Muita gente ali próxima. O último colocado está apenas um ponto atrás do líder. Então muita coisa pode acontecer ainda. E é isso aí. Não esquece de compartilhar o vídeo. Comentar o que você acha desses resumos. E se inscrever no canal aqui do YouTube também. Falou, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.